Bom dia, Major Vitor Hugo. Estamos aqui hoje no Parque Tremendão, na igreja, aqui no Ministério de Ação Eleita, fazendo aqui um trabalho social, um assunção social, aqui na companhia dos pastores Paulo Rocha, Zé Abrão, nosso irmão Cristiano. E aproveitamos a oportunidade aqui também para falar da sua pessoa. No momento oportuno, vamos estar nos reunindo, vou estar apresentando o Senhor a eles, e se Deus quiser, nós iremos caminhar juntos. Jesus te abençoe nessa longa jornada. Fique com Deus.